Eu fiquei, eu acho que, foi uma semana, foi uma semana sem gravar, e parece que eu fiquei um mês sem gravar, eu não sei porquê, eu tô com esse negócio na cabeça, parece que eu fiquei um mês sem gravar, cara, deve ter sido porque eu gravei menos vídeo na semana passada, mas tipo, estranho o sentimento, Ah, eu falo pessoal do bloco com vocês, a gente tá aqui pra ver mais um vídeo do Bilal, ah, não pode rir, se eu rir eles fazem um tweet na minha conta, o que é um problema, né, ah, com o Migs e o Raposito, se minha voz estiver um pouco estranha hoje, é, eu, minha garganta tá ruim, enfim, vamos nessa. Senhoras e senhores, hoje eu tô aqui com nada mais, nada menos que Miguel Correa e Raposito Correa, Miguel Correa e Raposito, são irmãos, Fala galera do Bilal, fala galera do Bilal, hoje eu vou fazer uma coisa muito diferente que ninguém nunca fez na internet, a gente vai assistir esses vídeos, e eu vou tentar não rir, tem uma volta já até 3, agora 3 vezes que eu ri, vai começar por exemplo, pelo Miguel, e ele vai ganhar um tweet na minha conta, ele vai poder twittar o que ele quiser no meu Twitter, Tá, o que, realmente eu nunca vi ninguém fazer, eu não sei se é o que a gente já fez, é o que a gente já fez isso? E daí, depois de eu rir mais 3, o Raposito assim vai alternando, mas eu não vou fazer a cara risada, porque eu tenho risada, solta pra caralho. Eu tento não rir, eu vou tentar não rir, eu vou tentar não rir, até porque eu não sei se rir vai destruir minha garganta, então eu vou tentar não rir, e agora que eu reparei, eu tenho que olhar pra OBS agora, porque eu inverti a minha mesa aqui, tá ao contrário agora, e a minha câmera tá invertida, então, antes, vocês viram olhando pra cá, e eu tava olhando pro vídeo, só que agora aqui, tá o meu OBS, se eu olhar pro vídeo mesmo, eu fico assim, ó, eu acho que não é um bom react assim, então eu tenho que olhar pro OBS agora, é... Então, tá, eu vou ter risada muito solta, cara, vamos lá. Ah, eu posso rir, vocês dois podem rir à vontade, eu que eu vou foder, ah, tá, ele que não pode rir, tá, tá, quem vai se foder vai ser eu, eu tentando rir também, eu vou tentar. Fechou, fechou, é isso? Fechou, legal. Eita, que pariu, velho, vamos lá, tá, calma aí, eu já tô meio esquisito, peraí, calma aí, legal. Eu lembro que risada, é tipo risada assim, tipo, ha, 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 se eu só fazer assim, não conta, tá ligado, só um sorrisinho, meu baroto não conta. Tá, 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 só uma risada legal, é isso, tá, 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 tá. A risada do nariz não serve. Ah, conta, a risada do nariz conta. Bora, 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 bora. Um, dois, três e... Ok. Teste não rindo e viu o rádio. Oxi. Mentira que tu não riu, Belão, mentira cara. O Caio foi pra Vá dar, cara. Eita, puta, porra, tá, porra. Tem muito mais chance de eu rir dos caras rindo do que dos vídeos mesmo, cara, porque esse stage não rir nunca me faz rir, é incrível, cara. Por que eu posso rir no final, não? Não, é porra de cara, eu amo ele. Caralho! Ele tá salvando! Acertou alguém, com certeza. É um sofá? Ah, não. Meu Deus do céu, mano. Metades putz... Por que, velho? Que dedica da puta, velho! 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 Foi festa de televisão no teu cu. Mano, tá muito difícil, velho. Tá muito difícil, velho. Puta que pariu. Tá difícil? Sério? Que bagulho difícil, mano. Pra mim, tá difícil por causa dos caras rindo, velho. Tá de sacanagem. Eu não consigo... É... Eu não consigo achar ris... É... Achar risada. É... Eu não consigo dar risada... De bêbado se dando mal. Não sei por que, velho. Yes! Foi uma! Foi uma! Foi uma! Olha lá! Aí o cara meio tomado, todo fodido. Que foi essa, velho? Tomar no cu, cara! Foi um... Tomar no cu demais, velho! Tomar no cu demais, velho! Olha lá! O que me quebrou? Olha lá! Fala! Fala! Um monte de filha da puta junto cantando música triste. Da hora filha da puta capota. Vai tomar no cu, velho! Eita a moto do sexo! 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 Eeeeee! Caralho, mas é burro, hein, mano! A moto da metelança! Eita a moto do sexo! 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 Uó! Tu tá pedalando. Oi? Parece um careca que passou na minha frente... Mano! Um careca? Careca? Meu Deus! Que coca, mano? O... Ela gravou a cobra, na moral. Ela gravou a cobra... Também. Ai, meu Deus. Ai, o que... Meu Deus... O cara ficou todo enroscado... Caralho, o cara ficou todo enroscado. Eu tô focar... É, tava lá. Na cabeça. Ah não, na mesa. A mesa? Que isso, cara? Eita, poxa. Nossa, o raposo... Oxi! O raposo, você quase me destruiu na TV de telapando. Quase me destruiu, velho. Puta que pariu. Vai cair. Não vai cair, não. Não cai, não. Não cai, não. O cavalo vai lançar o pão do... Ah, não, 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 não. Não! Olha a habilidade do bicho. Caraca, o bicho tá bom, hein? Vai se fuder, cara. Eu falei. É muito problema pro roteiro rir com os caras do que com os vídeos mesmo. Não é tão ruim, cara. Eita, poxa. Eita, poxa. Nossa, é mó barulhinho seco, velho. Pô, isso deve ter doido pra desgraça, cara. Que horror. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá dando o filho da puta. O vento levou o maluco, mano. Eita. A primeira vez foi bem engraçadinha, a segunda já era em dança. E a motinha, a motinha, eu quero um adesse, essa daí é uma maneira. E deu uma cara no chão. Nossa, velho. Eu amo esse vídeo. Eu amo esse vídeo. Yes, foram três. Essa é a ideia, velho, a ideia é eles fazerem rir também, putz. Gente, eu tô no papagaio, eu tive que pausar pra ver se era ele ou se era no vídeo, cara. Filha da puta. Tá, um deixa ganhar um tweet já da minha conta. Show. Eita porra. Que que é isso, velho? Meu Deus, vai quebrar pra caralho a ponte. Vai tombar essa porra, tá mais alto ali, ó, bagunça, vai tombar. Isso vai dar ruim, com certeza. Vai tombar, filha da puta. É top o caralho esquisito. Isso, Nelson. Vai devagar, né, devagar, né, Nelson. Ô, Nelson. Ô, Nelson. Ô, Nelson. Putz, Guilherme Nelson. Meu Deus do céu. Mano, que merda. Vai bater a bater a bater a bater, né, Nelson? Que bicicletinha? Essa porra, bicicleta d'água, bicicleta aquática. Várias garrafadol ali, pra fazer flutuar. Muito foda, muito foda. Vai vir um crocodilo e comer ele agora. Ah, que porra é essa? Que que isso é engraçado? Isso é da hora? Ó, o carro ali, ó. Ah, ele vai cair no buraco. Ai, mano. Que buraco. Tá bom, tá bom. Fiquei nervoso. O que? Vai roubar. Mentira. Ele roubou o espeto todo. Mentira, mentira. O cara roubou o espeto de frango, velho. Meu Deus. Caneta azul. Caneta. Ele brota na frente, tá ligado? Olha só, pessoal. Que legal. Ele lavando. Caneta azul. Tô aqui, em Berabá. Esse moço. Mano, eu dei uma risadinha de burrice, velho. Eu dei uma risadinha por causa do Caneta Azul, velho. Não foi... Que pariu, velho. Por enquanto, tá quatro, tá? Agora, a saideira. Quatro risadinhas já. Um tweet já foi. Porra, Lu. Bebe estrelado. Ah! Já sabe o que que tu quer? Eu já sei o que eu quero. Já sabe? E tu, amigo? Tu sabe também? Vou esperar o tweet do Raposito. Tá, então nós vamos tentar agora já. Pra você ficar perdido e não entender nada. Vai lá, vai lá. Vamo lá, vamo lá. O que que tu quer, Raposito? Bota assim. Só eu, que adoro cheirar minhas cuecas sujas. Adoro cheirinho de suor. Botou muita rogação aí. Assim? Uhum. Tá que pariu, velho. Tá que pariu, velho. O... O triste de... O triste de tweet assim. Principalmente do... Tipo, do... Vindo do pessoal tipo... Tipo... Tipo lá. O Migs. O... O... Raposito e tal. Vindo do pessoal assim. É que se eles veem um tweet estranho. É se eles já pensam que... Putz! É vídeo. Sabe? É vídeo. Tô zoando, é vídeo. Ou então não ligam. Que deve ser zoeiro, sabe? Meu Deus, Jonas. Calma aí que eu vou... É que eu... Tá tipo, o constrangimento vai embora. Meu Deus do céu, velho. WTF, mano. Que nojo. Ah, eu também vou. Velho. WTF, mano. Que nojo, cara. Meu. Quanto é que você curtiu esse tweet. Meu Deus do céu, velho. Vamos propagar. bla 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 Filhas da puta, cara. Filhas da puta não. Jênios do humor. Meu Deus do céu. Tá, vamo lá. Ai... Vamos lá, vamos lá. Não faz isso não, pai. É que nem se não pega na nossa montura, pai! É horrível que eu já conhecia isso. O que? Oi, eu... Oi, eu... Oi, eu... Oi, eu... Ué... Como são vocês, pessoal? Mo... Eita, que porra! Nossa, foi uma caidinha suave. O que você anda suave? Foi uma suavezinha, tipo, ele só... O que é isso? Eu posso sentir minha perna. Pé do Crazy Frog? Toma uma risada, vou ficar até o final do vídeo sem rir agora. Pô, não tem golpe. Vou, vou pra caralho. Ai, caralho! Tá suave! Opa! Virou um soveu! Vai moleque, quebra, quebra porrada no negócio. Tadinho. Bom. Tá, vai virar pra caralho. Ah, na moral. Toma a máquina. Inesperado, realmente. Mano, se tivesse um bagulho de uma buzina, eu acho que eu explodir. Aí! Ih, já era. Mais um tweet foi pra conta. Que ódio, cara! Legal, sabe o que tu quer twittar? Ó, é o seguinte. Tu vai pegar aquele tweet do Rapozito e vai responder ele. Meu Deus do céu. Tu vai colocar, tipo, vai responder assim, ó. Mano, Wtf, minha mãe colocou minhas cuecas pra lavar. Essa aqui? Não, esse aí é o seu. O seu, responde o seu. Aí, mano, Wtf, minha mãe tá lavando... Minha mãe botou minhas cuecas pra lavar. Assim? Isso. Teve um vídeo inteiro de tente não ri. E eu não ri. Maluco botou... Minha mãe botou as cuecas pra lavar. Eu comecei a rir. É incrível. Maravilhoso. Por que você é assim? É ruim. É ruim. Entrando na conta dele. Já queimou o filme do vilão. Puta que... Você pensava que esse negócio de invadir a conta tá ruim, né, velho? Qualquer coisinha que seja fora do combo que você botasse, putz, invadir a conta. Pariu, velho. Esse aí tá bravo, hein? Esse aqui tá muito bom, mano. Em 1 minuto 45 eu dei duas risadas, velho. Tipo, por exemplo, quando eu do nada resolvi postar na comunidade um anunciozinho. Só que eu decidi... Putz, eu vou colocar em código MOSS. Eu coloquei em código MOSS lá. Todo mundo ficou... Caraca! Hackearam o canal do Murilo. Puxa! Mas já, velho! Não, não. Na moral... Cara, vai se fuder, cara! O moleque tá num puta mortal e o Miguel estourando. Vai se fuder, velho! Eu nunca vi isso na vida, bro. Olha isso, mano! Eu já vi o pior. Nossa, mas abriu toda a tela. Toma. Toma. Tome. Dança é o caralho, porra. Ai, não! Ai, 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 ai! Não, não. Ah, o meu estragou o troço. O que que é isso? O que é isso? Tome. É o mini-keller ali, ó. Eita! O caralho, então. O caralho! Tá puxa! Ah, o cachorro moleque é o cara! Ele vai ajudar! Ele vai ajudar! Oh! Ficou putaça! Caraca! Ah, não. Ai, meu Deus, o Genka vai cair! Oh! Mano, isso deve... Um filho da puta empurrou a criança ali. Um filho da puta empurrou a criança ali. Caralho, que bebê com cara de adulto. Oxê! Oxê! O quê? Bateu o negócio boa na boca dele certinho. Ah, foi isso? Foi isso? Não, ele bateu certinho, mano. Nossa! Cadê? Olha lá que foda. Volta um pouquinho. Olha lá. Caralho! Foda! Caralho! Tá puxa! Ai, meu Deus. Ai, nossa. Ai, meu cachorro. Ai, coitado do cachorro, velho. Foi duas! Já foi duas? Cara, eu tô fudindo, mano. Nossa senhora, eu tô fudindo. Raposito, continua... Continua a timeline. Continua, cara. Continua a timeline. Próximo... Próximo tweet. Caraca, eu consegui recuperar. Antes da minha mãe botar pra lavar, velho. As cueca. Que filha da puta! Passando comente de pra... O quê? Que filha da puta! Putzira, velho. Que filha da puta! Passando comente de pra... Eu ri, cara. Eu ri, cara. Ah, cê tá de sacanagem. Na moral. Ai, velho, por quê? Vai lá, raposito, seu tweet, raposito. Caraca, eu que tu respondendo o Miguel. Meu Deus do céu. Responde pra... Esse aqui? É, é. Que eu boto. Você bota... Tá certo ela, né? Tô logo a freadinha, a minha favorita. Assim? Meu Deus do céu, velho. Esse? Isso, esse mesmo. Pelo tempo, parece que ele foi no cesto de roupa suja e procurasse... Nossa, que fuleza. Tá dizendo, vai ter mais um? Vai ter mais um, velho. Putz. Tá dizendo, vai, tem um... Uma. Me mantendo. Manda rir. Essa é a Polka. Tão de mim já. O que tantas rapadas? Eita porra. Precisa? Tenta. 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 Tipo. Tenta. Tenta. Meu Deus. Nossa moleque. Eu tô naquele limbo, eu tô achando tudo engraçado, cara. Mas olha isso. Ela tá... Olha isso! Caralho, mano. Caraca. Oxi. Você está ainda lá? Eu não sei se você... Muito foda aqui. Oxi. Oi? Oi? Quase. Caiu derrotado. Meu Deus, não ajuda ela. Você sabe que vai dar merda, mãe, filha da puta. Puxa. Tadinha, cara. Eita, puta que pariu. Passando a mãe, passando a mãe. Eita, puta que pariu. Passando a mãe. Ui, ui. Toma aí. Eita, puta que pariu. Oi, 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 oi. Caraca! Líder! Eita, puta que pariu. Porra! Porra! Homem de pé, eu cagando com a arma, meu amor! Pode crer. Mêêêêê! Meu amigo! Caralho! Caralho! Caralho, barulho! É, esse vídeo começou muito forte e agora eu já dominei ele. Começou muito forte, velho. Tá uma bosta até agora. Vai sugar isso aí, né? Vai sugar isso aí, né? Mano. Mano, o que que criança tem, cara? Mano, essa deve ter sido que foi a terceira rezada já ou não? Não sei. Tá a primeira. Não sei, mano. Como a gente não sabe se terminou em 3 ou em 2, quando eu estiver editando, eu vou ver. Daí se faltou um, eu aviso um deles ali e eles postam mais um. Tá. É isso. Vai. Raposito, finaliza o vídeo. Então galera, deixa o like, se inscreve, compartilha, deixa o comentário falando. O Bilal é legal. Música e atriz falando isso. Perfeito, perfeito. Perfeito. É isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu tive essa bela ideia aí. Puta que pariu, velho. Agradecer a vocês que ficaram até o final. Agradecer a vocês. Muito obrigado e... Um beijo. Um beijo. E um beijo. Fiquem bem bem. Ali é o meu querido. Que pariu, velho. Tem mais coisa no final, tem não. Tem mais coisa não. Não, acabou. Tá. Bom... É, eu acho que eu estou sem sentimento já, cara. Eu não sei porque tem que ir no rio e não me falar mais rio, cara. Tá certo, tem aqueles que são bem ruins mesmo. Mas tipo assim, o Babies é legal. O Fey Warming também é bem maneiro. Ele devia ter reagido ao Fey Warming, cara. Fey Warming sempre é maneiro. Enfim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Bilal que tá aparecendo aqui do lado. Eu tô falando muito rápido, né? Então, é isso aí. Tchau, bom. Tchau, boom.